Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Lookta Shop. Meu nome é Lucas Magno e hoje eu estou trazendo para vocês a EEK25. Essa chaleira aqui da Electrolux que traz muita elegância e um corpo muito bonito em inox. Então confere até o final para você saber tudo sobre esse modelo aqui. Pessoal, eu queria falar para vocês que todo produto que a gente apresenta aqui, eu deixo o link que eu encontro com as melhores condições aqui na descrição. Então se você se interessar por esse produto, confere a descrição que vai ter o link dele para você comprar a sua aí, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês é que a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente joga as melhores ofertas da internet. Como a gente está nesse meio e trabalha com venda online, venda de eletroportáteis, nós pegamos todas as ofertas que a gente acha com os melhores preços, melhores condições e a gente joga lá tudo no grupo do WhatsApp. E o grupo do WhatsApp está aqui na descrição. Então se você tiver interesse, entra aqui na descrição, clica no link e você já vai começar a participar automaticamente lá do nosso grupo. Bom pessoal, apesar das chaleiras não ter muito segredo, aqui a gente tem algumas características que nós podemos comentar, tá? Como vocês podem ver, o corpo dela é todo inox. Como a gente sabe, o inox tem aquele probleminha de marcar os dedos, né? Então tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho que fica muito elegante e nada que um paninho aqui úmido não resolva, tá? Aqui em cima a gente tem a tampa em preto. Nós temos apenas um botão que eu já vou mostrar para vocês para que ele funciona. Essa aqui a alça é toda em plástico, tá? Aqui nós temos o visor para a gente saber quanto de água tem aqui dentro. E aqui nós temos a alavanca para ligar o aparelho, tá? Aqui na frente nós temos um bocal direcionador junto com um filtro que fica travado pelo lado de dentro, tá? Aqui nós temos a base que a Electrolux acertou muito, porque ela colocou aqui diversos caminhos para o cabo passar, o que é muito bom porque eu já vi até mesmo alguns modelos do mercado mais básicos que o fio é mais grosso do que o buraquinho aqui para ele passar. Então a base não ficava estável. Aqui como vocês podem ver, a base é completamente estável, tá? E você tem essa opção de escolher qual buraquinho ele fica melhor para você passar o cabo e ligar aí na sua tomada sem ter esse problema da base ficar bamba ou qualquer coisa assim, tá? Bom pessoal, falando agora a respeito da chaleira. Esse botão aqui, ele serve justamente para abrir a tampa. É muito importante esse botão, principalmente na questão de segurança, porque muitos outros modelos a gente precisa relar na tampa para fazer o fechamento, para fazer a abertura dela. Então aqui a gente tem essa praticidade de apertar o botão diretamente da alça da forma mais segura possível para conseguir abrir e olhar aqui dentro para ver às vezes se a água já ferveu ou a quantidade que tem ou qualquer coisa assim, tá? Aqui na parte de inox dela, é muito importante dizer para vocês tomarem cuidado porque essa parte esquenta. Então sempre que for manusear a chaleira, pegar aqui pela alça e também tomar cuidado para não encostar em nada, porque essa parte aqui esquenta juntamente com a água, tá? Pessoal, aqui na parte interna nós temos um filtro, tá? Esse filtro aqui, ele pode ser desencaixado para ser lavado ou qualquer coisa assim, tá? Eu vou mostrar para vocês de perto, para vocês conseguirem ver. Basta você soltar as duas travinhas que ele sai completamente, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, o filtro que vem dentro dela. Pessoal, falando agora um pouquinho a respeito das especificações técnicas dessa chaleira aqui, tá? No mercado a gente encontra ela tanto na voltagem 127 volts como na voltagem 220 volts. Na voltagem 127 volts a gente tem 1200 watts de potência e na 220 volts nós temos 1850 watts de potência, tá certo, pessoal? De altura, essa chaleira tem 24 centímetros. Como vocês podem ver, é fácil de colocar ela em qualquer cantinho no armário, deixar ela também à vista porque eu acho um modelo também muito bonito e pode até agregar aí no design da sua cozinha, tá? Aqui quando a gente fala em capacidade, ela tem a capacidade de 1,7 litros. É muita água, né, para se ferver de uma vez só. Com certeza você vai conseguir fazer seu chá, fazer seu café aí sem problema nenhum, fazer uma garrafa de café, quem sabe, né? Então esse não é um problema que você vai enfrentar porque a capacidade dela é muito boa. Falando a respeito do peso, essa chaleira aqui ela tem menos de 1 kg, tá? Juntamente com a base, ela tem 825 gramas, tá? E é um peso bem legal, acho que o inox ajuda bastante a economizar esse peso, tá? Juntamente com esse plástico aqui que também não é pesado. Então esse conjunto aqui, além de bonito, ficou leve, né? E tem uma capacidade muito boa, não tirando também a praticidade na hora de guardar. Então eu acho que o conjunto que a Electrolux conseguiu entregar aqui ficou muito interessante para você ter aí na sua casa. Bom pessoal, é uma chaleira, ela faz o que chaleiras fazem, esquentar a água. Mas ela traz um design incrível, traz esse botão aqui que te ajuda muito na segurança sua e da sua família. Essa parte aqui do inox esquentar quando a água esquenta dentro, diz um pouco a respeito da proteção que ela tem e das paredes desse inox aqui. Porém, acredito que a Electrolux entrega o melhor que ela consegue pelo valor, tá? Então, acredito que talvez se você acha que isso pode ser um problema ou se você não gosta de inox, é melhor você procurar um outro modelo. Um modelo talvez mais premium que venha aí com um suporte aqui das paredes melhores, tá? E eu acho que essa chaleira tem uma capacidade muito boa que vai servir você e sua família. Então, acredito que essa chaleira é indicada para você que mora sozinho, mora com parceiro, mora com a sua família. Essa chaleira aqui é indicada para todo mundo, caso você não ligue para o corpo inox, para essas paredes que esquentam, tá certo? Bom, pessoal, no vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aqui nos comentários a sua opinião. Se eu esqueci de falar alguma coisa também, deixa aqui nos comentários. Se você gostou, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal, que para a gente é muito importante. E aí Obrigado.